Estou aqui com vocês sobre o atacante Lincoln, que foi confirmado já na tarde dessa quinta-feira pelo Salmo Evananço e também pelo Vene Casagrande lá no seu Twitter a contratação do atacante de apenas 21 anos de idade por empréstimo. Porém, no momento que eu estou gravando esse vídeo, não consegui nenhuma resposta de qual até essa duração do empréstimo, tá? Não sabemos se é um empréstimo até o final da Série B, um empréstimo até o meio do ano que vem, até o final do ano que vem. Não tivemos confirmação nesse momento que eu estou gravando esse vídeo. Porém, deve ser um empréstimo até o final da Série B, igual o Shai, por exemplo, com o Cruzeiro tendo uma opção de compra caso queira ficar com o jogador em definitivo. Eu acho um pouco ruim porque é um empréstimo muito curto, né? Se você for pensar, jogador e mal, o Cruzeiro não vai comprar o percentual estabelecido nessa opção de compra. Lembrando, não teve os valores divulgados, pelo menos até aqui, mas eu creio que vai ser um valor bem próximo daquele que o Vicelcob lá do Japão pagou para tirar ele do Flamengo, tá? A equipe do Japão pagou por 75% dos seus direitos econômicos, algo próximo de 3 milhões de dólares. Então, eu não ficaria surpreso de ser um valor próximo a isso, tá? O Cruzeiro tem uma opção de pagar algo próximo de 3 milhões, 2 milhões e meio, 3 milhões e meio por esse percentual do jogador junto à equipe lá do Japão. Que viu uma boa possibilidade de empréstimo do jogador por conta de poder aliviar um pouco a folha salarial do clube para a sequência do ano, né? Nessa reta final agora de 2022 e uma boa opção também para o Lincoln jogar um pouco mais e para ter um certo destaque, né? Porque no futebol do Japão, querendo ou não, o jogador fica bem mais escondido do que quando ele está jogando aqui no futebol brasileiro. O atleta que surgiu muito bem na base do Flamengo, inclusive já jogou com o Vinícius Júnior nas suas categorias de base antes do jogador ir para o Real Madrid. E hoje vive uma fase excelente pela equipe espanhola e eu vejo que o Lincoln pode agregar bastante nesse setor para o Cruzeiro, tá? Eu lembro que até quando surgiu essa primeira especulação, foi no sábado passado, no jogo contra o Brusque, surgiu essa notícia de que o Cruzeiro teria interesse na contratação do Lincoln. Fiquei bem surpreso porque o Cruzeiro estaria no mercado em busca de mais um centroavante, né? Porque eu pensei que com o Rafa Silva, com o Luvanor, o Rodolfo também pode fazer essa função. O Cruzeiro não iria ao mercado em busca de um centroavante fixo em si, né? Eu até ficaria menos surpreso se o Cruzeiro fosse atrás de um ponta do que de um atacante. Porém, se você for analisar, realmente é igual um lateral direito para a Raposa. Que agora eu vou falar sobre um lateral direito chegando também. Mas assim, nós não temos outro jogador nessa função tirando o Edu. É claro que o Luvanor pode fazer um papel centralizado, o Rafa Silva também, o Bruno Rodrigues também, o Rodolfo também. Mas todos são pontas, né? Então, eles podem jogar tanto nas beiradas quanto centralizado. Porém, você vê que quando o Edu sai do time, não pode jogar. Mesmo nesses últimos jogos que ele não vive uma boa fase, o Edu há nove partidas sem marcar. Mesmo assim, faz uma diferença gigantesca por não ter um centroavante de ofício. E o Lincoln chega para suprir essa vaga que o Paulo Pesolano entende bastante do time do Cruzeiro. viu a necessidade e a Raposa agiu bem no mercado. Eu gostei da contratação dele por alguns pontos. Eu vi várias pessoas falando na internet que, ah, não vai ser bom. O jogador nem conseguiu ir bem na base do Flamengo, não vai conseguir jogar. Eu acho um pensamento muito raso, analisando muito superficialmente. Até porque se você for comparar com as contratações que o Cruzeiro conseguia fazer na temporada passada, na Série B não tem nem comparação, tá? Porque você vê que não foi uma contratação hiper difícil, o Cruzeiro teve que pagar, nada disso. Foi só o Cruzeiro estar um projeto muito bem encaminhado, praticamente quase na Série A, né, para o ano que vem. E tendo o Ronaldo como dono, ajudou demais nas tratativas com o Lincoln e qualquer jogador, né, que venha de empréstimo para o Cruzeiro. Porque além do empréstimo dele e essa opção de compra, a Raposa ainda vai contar com a ajuda da equipe do Japão para pagar os seus salários. E eu vejo que ele vai ser uma boa opção por ser, nesse primeiro momento, um jogador reserva que vai entrar ali no segundo tempo e vai conseguir o seu espaço aos poucos. E por ser uma Série B, o Cruzeiro já com uma pontuação interessante, ter uns jogos decisivos para fazer dentro de casa, eu vejo que não vai ter aquela pressão do Lincoln chegar e ser um camisa nova. Se fosse hoje, início da Série B, Cruzeiro contratando um jogador, eu concordo, não seria uma boa opção. Mas a Raposa tendo essa lacuna aí de atacante, de centroavante, ele chegando nesse primeiro momento para ser um reserva do Edu e ganhando mais espaço, eu achei uma baita opção, tá? Um nome muito inteligente, assim como outros que eu gostei bastante das movimentações do Cruzeiro no mercado. Nomes, assim, de jogadores jovens que não chegam com custo. O Ronaldo não pagou absolutamente nada até agora. Só se você quiser ficar com jogadores, né? Que aí sim vai ter que desmolçar o dinheiro, mas muito esperto por parte do Ronaldo também. E o Lincoln, que é muito novo ainda, tem apenas 21 anos de idade, nessa atual temporada de 2022 no futebol do Japão. Ele fez 13 partidas, 3 gols marcados. O assunto desse vídeo é sobre um zagueiro oferecido à Raposa. Notícia aí vinculada lá pelo Samuel Venancio e também peguei lá do blog da Raposa, os créditos aí para eles, onde o zagueiro Dunkler, de 30 anos de idade, foi oferecido ao Cruzeiro, tá? A informação aí, então, surgiu nessa última terça-feira. Atleta que, no caso, foi revelado na base do Vitória e estava jogando lá no Awaim, do Emirados Árabes, ou da Arábia Saudita. E assim, o jogador que está livre no mercado foi oferecido ao Cruzeiro. Então, eu confesso para vocês que eu nunca tinha ouvido falar do jogador, assim, recentemente, tá? Eu tenho alguma memória dele, talvez, ali no Vissal Club de 2019, no Japão. Mas, enfim, é um jogador que já teve passagens por alguns times ali da Europa, como, por exemplo, em Portugal, passou também na França, no Japão, e agora lá na Arábia. Surgiu na base do Vitória, na temporada de 2012, 2013, onde foi para o Botafogo e se destacou bastante pelo Botafogo. E Joinville, lá em 2015, ele chegou no Estoril Praia, de Portugal. A melhor temporada dele foi na temporada de 2016, 2017, onde o zagueiro fez 32 partidas no Estoril, um gol marcado. Depois foi até emprestado para um time lá da França, o Lens, que tinha acabado de subir para a primeira divisão. Fez 14 partidas por lá. Jogou também no Vitória de Guimarães, lá em Portugal, e no Vissal Club, lá do Japão, nas temporadas de 2019 e 2020, além do Cereza Osaka, em 2020 e 2021. Chegou lá no futebol da Arábia Saudita, porém, não teve muita sequência, tanto que ele só conseguiu jogar dos dois anos, essa última temporada, que terminou, foi o titular do time. Ele fez 25 jogos e um gol marcado. Lá tem um calendário bem menor, né? Então, jogador que faz ele 25, 32 partidas, já é praticamente quase 90, 100% dos jogos do time na temporada. Não tem uma idade que é fora daquele padrão que o Ronaldo tem, né? Um teto ali de contratar, no máximo, uns 32 anos de idade. Tem 30 anos o zagueiro aí, que assim, tem algumas características interessantes, como, por exemplo, a altura. É um jogador bem alto, poderia ajudar aí nesse quesito. Tem aí 1,92m, de acordo com o Transfer Market, então, poderia ser interessante. E assim, tem até os números dele, lá na primeira divisão, do futebol dos Emirados, lá do SofaScore, onde ele, por exemplo, fez 23 jogos como titular, 4 partidas sem sofrer nenhum gol, 2,7 cortes por jogo, além também de uma média de 1,5 desarmes por jogo e 2 interceptações por duelos. Além também de 54% das bolas aéreas, ele tem ganhado. Então, é uma média interessante, uma nota de média de 6,87, que é bem razoável, ainda mais para um zagueiro. Enfim, se o Cruzeiro negociasse, por exemplo, um dos seus defensores, igual apareceu essa proposta aí pelo Lucas Oliveira, aí eu vejo que seria necessário trazer mais um zagueiro. Porém, nessa altura do campeonato, não acho que seja necessário, tá? O Cruzeiro já foi muito forte ao mercado. Já temos hoje o trio titular, que eu gosto bastante, o Zé Ivaldo, o Lucas Oliveira e o Eduardo Broc. E, além disso, tem no banco o Wagner e o Leonardo, o Luiz Felipe, tem algumas outras opções na base, como, por exemplo, o Everton, o Paulão. Fora aí também, se chegasse mais um, eu acho que ficaria um time muito cheio mesmo para o restante do ano. Eu quero saber a sua opinião aqui embaixo. Também não acho que o Dunkler teria um salário baixo, tá? Tenho certeza que ele chegaria com um valor um pouco mais elevado, até por conta dele já estar há muito tempo no futebol estrangeiro. Tem quase 10 anos que ele joga, passou aí na França, em Portugal, no Japão, agora na Arábia. Enfim, é um zagueiro que tem mercado sem sombra de dúvidas e foi oferecido ao Cruzeiro. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários, se você já tinha ouvido falar a respeito do jogador e se você acha que poderia ser uma boa para o Cruzeiro, para o restante dessa temporada, se você concorda comigo que o Cruzeiro já tem muitas opções, discorda, deixa aqui embaixo. Eu quero saber a opinião de vocês. E o último assunto desse vídeo que eu quero falar com vocês é sobre um lateral esquerdo na mira do Cruzeiro. Que história é essa? Onde, assim, o Cruzeiro Cabuloso, o Cruzeiro Cabuloso, né, canal aqui também do YouTube, publicou que o Cruzeiro estaria interessado no lateral esquerdo Fernando da Chapecoense, que até o momento não teve proposta oficial, mas além do Cruzeiro, outros times como, por exemplo, o Grêmio, o Curitiba e também o Atlético Paranaense demonstraram interesse no jogador. Desses quatro times, apenas o Curitiba apresentou uma proposta oficial e acabou não fazendo negócio. Vocês vão lembrar que o Curitiba contratou o Rafael Santos, contrato de empréstimo do Cruzeiro, até dezembro de 2023 com a equipe lá, que hoje está disputando a Série A do Campeonato Brasileiro. Então, eu até fiquei na dúvida, né, para que contratar um jogador que ele realmente tem feito uma boa campanha pela Chapecoense, 22 anos de idade, mas, assim, ele parece bastante com o Matheus Pereira ou com o Rafael Santos, né, não faria muito sentido, ao menos na minha opinião. E também, ele já completou mais do que seis jogos na Série B, não poderia defender outro time na mesma competição nessa atual temporada. Quem sabe o Cruzeiro não esteja de olho nele para os próximos anos, ano que vem, por exemplo, na Série A, aí eu vejo que talvez poderia ser uma boa alternativa, mas, assim, se você for olhar os números dele e do Rafael Santos parece bastante, para que o Cruzeiro iria abrir mão do Rafael Santos para contratar o Fernando? O Fernando na Chapecoense esse ano, 33 partidas, um gol, três assistências. O Rafael Santos pelo Cruzeiro, 30 jogos, um gol e quatro assistências. Não faz muito sentido, ao menos na minha opinião. Se o Cruzeiro estivesse precisando de lateral, eu acho que seria um baita nome, um jogador que surgiu na base aí da Chapecoense, jogou também no São Luís e no Marcílio Dias, no profissional, antes de chegar, de empréstimo, né, ele estava de empréstimo pela Chapecoense e voltou nessa temporada, contudo, sendo titular da equipe lá de Chapecó. Mas, assim, quem sabe para o ano que vem o Cruzeiro monitorando o mercado, pode ser, né, um bom nome ali, porque o Chimis sempre trabalha com várias opções nesse setor de lateral esquerdo e lembrando que o Cruzeiro, antes de contratar o Marquinhos Cipriano, já tinha demonstrado interesse em outros laterais, porque hoje o Cruzeiro trazendo mais um jogador para a função, não acho que é necessário, tá, o Cruzeiro trazer mais um ponta, ou um lateral esquerdo, quer dizer, já temos o Matheus Bidu, que deve ser o titular, e o Marquinhos Cipriano tendo algumas chances também na segunda etapa, quem sabe ganhando a titularidade tanto na lateral esquerda quanto na ponta esquerda que ele pode fazer as duas funções. Mas eu quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você acha do Fernando, jogador aí de 22 anos de idade, que pode atuar de lateral esquerdo, ponta esquerda, que hoje pertence à Chapecoense. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, não esqueça de deixar seu like, também se inscrever em nosso canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. Aqui na tela final agora, eu vou deixar essas duas sugestões de vídeo para vocês, mas essa aqui é onde eu falo sobre alguns fundos árabes que demonstraram interesse de comprar o Cruzeiro, e assim, que história é essa de que o Ronaldo, ele falou, né, que quando foi comprar o Cruzeiro todo mundo esperava que seria um shake, e acabou recebendo ele, enfim, vai dar uma olhada aqui nesse vídeo, falo também sobre valores que o Ronaldo está pedindo, além também desse outro aqui, onde eu falo um pouco sobre, aqui com vocês, sobre o Felipe Viseu, o jogador que quer defender a camisa do Cruzeiro, será que ele tem espaço? vou deixar aqui aparecendo para vocês, junto com o link da UPSportsbet. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui, e até mais, valeu!